Você não sabe nem eu. Então preste atenção. Irineu. Irineu de Lion. Lion do Thundercats. Lion possui a espada justiceira. Justiça também é simbolizado por um martelo. Quem tem um martelo? O Thor. O Thor e o Hulk não apareceram no Guerra Civil. Hulk antigamente era cinza. Cinza tem 5 letras. 5 é o número da placa do carro no vídeo do Irineu. Coincidência. Talvez. Repare no vídeo do Irineu. Uma mulher segura uma maquete de boneco de neve. Bonecos de neve são um dos símbolos do Natal. Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Rio ao contrário é o Ir. O Ir em espanhol é ouvir. Ouvir música. A Loki produz música. De acordo com ele o Brazilian Base. Black Base é um tipo de peixe do sul do Canadá. Canadá é banhado pelo Oceano Pacífico. O significado do nome Irineu é Pacífico. O que isso quer dizer? Veja. Irineu mostrou o dedo do meio. O dedo do meio é chamado de dedo médio. O símbolo da média é um X com uma barra. Agora repare. X pela metade parece um triângulo. A escola de onde Irineu espera tem um formato de um triângulo. Triângulo das Bermudas. Bermuda Hollister. Hollister foi fundada nos Estados Unidos. Veja. O carro do Irineu é da Peugeot. Peugeot foi fundada na França. Qual foi o outro lugar citado? Sim, Rio Grande do Norte. Repare no que formou. Então Irineu junto com a Hollister e com a Peugeot está planejando formar um novo triângulo das Bermudas. E com isso irá implantar uma nova ordem mundial. Confirmado. Irineu é iluminati. E com isso irá implantar uma nova ordem mundial.